Pessoal, aqui nesse vídeo eu fiz ele porque eu notei que algumas pessoas tinham algumas dúvidas de como criar ou até mesmo vincular a sua conta do Wizarding World com a conta da Warner, tá? Então a gente vai fazer isso daqui no vídeo de hoje. Então nesse vídeo especificamente, eu vou fazer o processo de criação da conta do Wizarding World. Caso você já tenha uma conta, você pode até pular esse passo, eu vou deixar as marcações aí no vídeo pra você fazer isso. Então depois, criando a conta no Wizarding World, eu vou fazer a seleção da casa, eu vou fazer o patrônio e vou selecionar minha varinha. Depois a gente vai criar uma conta na Warner Bros, na WB Games e depois eu vou vincular essas duas contas. A única coisa que você vai precisar pra fazer todo esse tutorial é ter um e-mail válido. Nesse caso aqui, eu criei um e-mail temporário aqui que é o tutorial HogwartsLegacy.com. Obviamente que você utiliza o e-mail aí seu que você usa e tudo mais. Bom, vamos lá. No primeiro passo é acessar o site Wizarding World.com e ir em Login no canto lá da tela. Em seguida, você vai criar sua conta, caso você não tenha, ou você vai acessar o site com a sua conta atual normal do Wizarding World. Nesse exemplo aqui, eu vou criar uma conta, então eu vou clicar em Sign Up Now. Aqui eu vou colocar minha data de nascimento e depois eu clico em Sign Up Now. E em seguida aqui, você preenche os dados com seu e-mail e senha. Atenção aqui, a senha tem que ter um tamanho mínimo de 8 caracteres, um número e letras maiúsculas e minúsculas. Em seguida, você vai preencher o seu nome e sobrenome. E esses dados aqui, pessoal, eles vão aparecer lá na sua conta no Wizarding World. Então, se você tiver uma preferência de como o seu nome deve aparecer, fique esperto só com isso, tá? E aí, depois que você preencher as suas informações, você clica em Continue. Logo quando você clicar, sua conta já vai ser criada. Você vai até receber um e-mail de confirmação, mas você não precisa verificar esse e-mail, tá? E atenção aqui, a gente vai ter que verificar um e-mail pra conta da Warner. Mas essa do Wizarding World já foi, já tá criada. Você já vê que já aparece o nome seu aí do lado da tela, tudo certinho. E logo abaixo, você vai ver aí um menuzinho onde você tem sua casa, patrono e varinha. Então, a gente vai fazer a seleção da casa aqui. Basta só clicar nesse sinalzinho de mais. E aí, em seguida aqui, a gente clica em Get Sorted Now. Aí, depois que você clicar, o site vai gerar umas perguntas aleatórias. E aí, você deve responder cada uma delas de acordo com o que você preferir aí, tá? Eu vou responder qualquer uma, de qualquer jeito aqui, simplesmente pra passar rápido essa parte aqui. Aí, no final aqui aparece o Sorting Hat, está pronto pra fazer sua decisão. Aí, você clica aqui em Continue. E aí, show, beleza. Você tá selecionado pra uma das casas. E aí, a cor do fundo do site vai mudar de acordo com a cor da sua casa normal. Então, vamos seguir aqui e vamos criar a nossa varinha agora. Então, basta clicar aí no mais e em seguida ali, Find Your Wand. Ele vai carregar aqui a primeira pergunta do questionário. E aí, basta ir respondendo aí de acordo com a sua preferência. Aí, uma vez feito, uma vez concluído o questionário, você vai retornar pro seu perfil. E você vai ver que as informações da sua varinha, elas vão estar aí no lado direito da tela. Você vai poder ver aí, pô, a madeira, o núcleo, o tamanho, a flexibilidade. E até ler um pouquinho aí sobre ela também. E aí, já que a gente tá aqui, vamos criar o Patrono aqui também. O Patrono, ele não vai carregar pro jogo, tá, pessoal? Então, aqui, se você quiser pular essa parte, fica à vontade. Mas o Patrono é um questionáriozinho legal de fazer também. Então, vamos lá. Clica aqui. E quando você entrar no teste do Patrono, vai aparecer essa cena e não tem nada que você pode fazer. Você vai ter que esperar até aparecer um botão aí no meio da tela. E aqui, um ponto bem importante, tá? Esse questionário do Patrono, ele é meio diferente. A ideia dele é que você responda meio rápido as perguntas de acordo com o seu instinto. Então, pra isso, as perguntas, elas vão ter um tempo limitado, tá? Então, é normal. Não acha que é pau. Se, por exemplo, você demorar pra responder alguma pergunta, ficar na dúvida e ele pular. A ideia é que você responda rápido mesmo. Enfim, vamos clicar em continuar aqui pra iniciar. Então, você vai meio que navegando na floresta proibida aí à noite e respondendo as opções. Aí, no final da tela, vai aparecer essa mensagem pequena aí pedindo pra você clicar com o mouse e arrastar. E aí, seu Patrono é revelado. Aí, no caso desse Patroninho aí. Aí, beleza? Eu clico aqui pra voltar no meu perfil. Bom, agora, beleza? Com sua conta do Wizarding World criada, sua casa, varinha, Patrono, tudo certinho, a gente vai vincular essa conta com a conta da Warner. Aí, o primeiro passo aqui é acessar o site wizardingworld.com.br Vou deixar o site aí na descrição também pra vocês. Quando você acessar o site, você clica em login. No meu caso, eu vou dar um refresh aqui na tela, porque eu já tô logado na minha conta. Beleza, aí depois de logado, vai aparecer um passo a passo no centro da tela aí, ó. E todos os passos vão estar completos aqui. Só vai faltar o passo do link 4, que é justamente vincular, é linkar as contas aí. Então, no centro da tela, vamos clicar aqui em Go to WB Games. Então, aqui você pode criar sua conta gratuita da WB Games, ou faça login com a sua conta. Se você tiver uma conta, você já faz login normal, se não, você cria uma conta gratuita aí. Então, agora você deve preencher com sua data de nascimento aqui. Clique em Aceitar e Continuar. E agora é preencher o e-mail e senha aqui na tela. E aqui um detalhe, sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres, uma letra, um número e um caractere especial, que é exclamação, arroba, hashtag, etc. Quando você digitar uma senha válida, a mensagem aqui embaixo vai sumir. Então, você pode clicar aí em Continuar. Então, vai aparecer o nome da sua conta da Warner, que é um nome aleatório gerado. E aí, pra você mudar, é só clicar no lápis aqui do lado e colocar o nome que você preferir. E aqui você já vai receber uma mensagem de que o Harry Potter Fan Club aí foi conectado e basicamente acabou, tá? Basicamente. Calma lá. Se você clicar no botão aqui, você vai ser direcionado pro site do wizardingworld.com.br E aí você vai ver que todos os passos agora estão ticados ali em cima e aparece a mensagem aí no meio. You are all set. Ou seja, você tá preparado, tá tudo certo. Então, teoricamente, tá tudo ok aqui. E outra coisa legal que aparece aqui é, depois que você vincular, se você quiser, você pode baixar esse wallpaper aí. Que é uma das artes conceituais aí que a gente viu. Agora, um ponto importante aqui. Lembra que eu comentei com vocês que vocês vão ter que verificar a sua conta da Warner. Então, nesse momento aqui, na hora que a gente tava criando a nossa conta, na verdade, você já deve ter recebido um e-mail na sua caixa. Então, entra lá no seu e-mail e verifica o seu e-mail. Clica lá no verificar, ó, ali no centro do e-mail. E aí, beleza. Se você não fizer isso, corre. Eu não sei como funciona, tá? Mas assim, corre. Tem a chance de você perder sua conta ou ela não tá válida. E na hora que você for logar no jogo, quando você for jogar Hogwarts Legacy, não funciona. Então, já entra. Já valida ela certinho pra ficar tudo certo pra quando você for jogar. E fazendo tudo isso, você já tá pronto. Quando você abrir pela primeira vez o Hogwarts Legacy, independente de onde você estiver jogando, vai aparecer uma mensagem no menu do jogo, muito provavelmente, pra você logar na sua conta da Warner. Então, você entra nela e aí você vai receber os itens normalmente. Bom, é isso, pessoal. Espero que o vídeo tenha sido simples e fácil de entender. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida, mais uma vez, deixa aqui nos comentários. A gente vai se ajudando, vai conversando um pouquinho aqui. Espero que tenha te ajudado e até a próxima. Valeu! Tchau!